Câmaras de segurança registram o momento do impacto entre os dois caminhões. A colisão resultou em danos materiais nos dois veículos, um baú e o outro com estrutura para o transporte de rações. Um dos caminhões pertence à empresa de Vitorino e seguia pela rodovia, quando teve a frente cortada pelo outro de transporte de rações, com placa de Guaraciaba, estado de Santa Catarina, conduzido por Juliano Finato, que não se feriu. Já o motorista do outro caminhão, João Delmar Sumocoski, e seu filho, que estavam no caminhão baú, sofreram ferimentos leves. Os dois foram atendidos pelo corpo de bombeiros. As consequências só não foram mais graves porque o caminhão baú trafegava em baixa velocidade. Pela colisão aqui poderia ser mais grave, mas ele conseguiu frear, estados tão consciente, orientados, só com algumas escoriações. E tivemos cuidado de tirar eles com cuidado aqui porque estavam dentro da viatura ainda, sentiu algumas dores, né? Daí mobilizamos eles e vamos deslocar a casa hospitalar.